Música Presos em estado grave de saúde são encaminhados para a unidade penitenciária Jorge Santana em Jericenó sem qualquer condição de sobrevivência Essa foi uma das conclusões apresentadas no relatório feito pelo Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura entregue nesta sexta-feira em reunião do Comitê de Combate à Tortura na Alerje A unidade Jorge Santana recebe a maior parte dos presos baleados por estar mais próximo à UPA de Jericenó mas não dispõe de insumos básicos como por exemplo soro e gase Para integrantes do Mecanismo, a falta de filtro nas audiências de custódia e a alta hospitalar precoce permitem que detentos cheguem à unidade prisional entre a vida e a morte No Jorge Santana que a gente está encontrando são pessoas normalmente com enfim, ferimentos graves, com tiro de fuzil, etc. e que podem ou já estão com dano permanente ou risco de vida ou dano permanente Você sabe que tem salubridade, sabe que não tem acesso à saúde e ainda assim você aprisiona pessoas com como esse caso específico que a gente tem frisado muito desse rapaz que estava com um tiro no cérebro e isso indica muito do como que a gente chega a esse índice de mortalidade assustador que hoje o sistema carcerário tem O Mecanismo visitou também o Instituto Penal Talavera Bruce onde constatou várias violações aos direitos das mulheres grávidas e também casos de violência obstétrica Essas violações vão desde o tempo de espera a partir do momento de entrada no trabalho de parto até situações de falta de cuidado dentro dos hospitais por parte dos médicos e enfermeiros Tudo dentro de uma unidade prisional tem um outro tempo Funciona de uma forma mais lenta, mais burocrática e sempre em nome da segurança Então elas têm a necessidade de ser levadas até a UPA dentro do complexo para depois ser levadas para um hospital por questões de segurança porque são mulheres em privação de liberdade Então esse transporte da UPA até o Albert fica sempre aguardando uma regulação A regulação ela demora A gente tem um sistema único de saúde que tem os seus problemas, tem as suas falhas e que enfim, leva um tempo até que essa burocracia da regulamentação seja efetivada Então essas mulheres elas ficam segundo relatos delas próprias entre 12 e 15 horas aguardando que elas possam ser então levadas para o Albert Os representantes do Comitê de Combate à Tortura presentes na audiência ficaram chocados com os casos narrados pelos integrantes do mecanismo e se comprometeram a encaminhar o relatório e as fotos por meio de ofício ao Ministério Público, à Secretaria de Saúde e no caso da violação dos direitos das mulheres grávidas também à Unesco Um relatório sobre a questão das mulheres grávidas e recém-nascidas dentro do sistema que, entre outras coisas, reafirma o descumprimento de uma lei aprovada aqui na LERJ que, por incrível que pareça, foi necessária que ela diz o que? Que é proibido mulher em trabalho de parto permanecer algemada e o relatório aponta que sim, essas mulheres em trabalho de parto permanecem algemadas apesar de uma lei que proíbe explicitamente isso e o comitê tem como responsabilidade, então, tratar junto a esses diferentes órgãos Secretaria Estadual de Saúde, no caso, a gente vai ter que ir também à Secretaria Municipal de Saúde para que a gente consiga construir, junto a esses órgãos, uma política pública de atendimento a essas pessoas